Olá, professor, presta atenção nessa aqui, ó, a gente vai chutar bastante, vou lá com o Gustavão, né, vamos, vamos, vamos começar com o jab chute, o jab, vou chutar, primeira vez, agora eu vou ter jab direto, chute ele direito também, agora eu já venho cruzando, direito, chute, aí para me jogar um lado, ok, quando eu voltei eu já piso e volto para a sequência dele, e volto para o início, 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 e assim ele vai atrás, é, então, claro, respira, você é uma guarda, jab chute, então, a boneca, depois do cruzado chuta, deslouqueia, pisou, jab chute, tá, bom, não tem a guarda, ó, dito, tira, 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 viu, existe um momento da luta, por exemplo, se um lutadão jogou um chute, e aí ele tem um teste muito rápido, e ele joga um teste muito rápido, às vezes eu não consigo bloquear, então, um lutadão para ele não ficar atrás na corrida, mesmo que ele não mover o braço, o que ele vai fazer aqui, eu vou ver, desse mesmo lado, ok, eu já amorteci e vou jogar, então, eu não consegui bloquear, vai, joga, olha, aqui eu vou jogar, pum, então, a gente vai se antecipar isso, então, olha só, a gente vai começar achando a distância, vou bater um dia, direto, ah, pum, vou fazer a troca e chutar, quando eu sair, ele já vai jogar aquele taiped, assim, como se fosse um lutadão de direito, ó, então, ele vai jogar, assim, aqui, mas a produção se tapa, né, e a gente vai se antecipar isso, ó, eu não estima, eu já venho para proteger, aqui, ó, um, daqui, eu já vou ligar o cotovelo de direita, um, cotovelo reto de esquerda, e dois, com a joelha de direita, mais uma, um, beleza? Beleza? Assume que ele tomou e vai jogar. Então a gente vai se antecipar. E entrar de futebol. Bora? Olha o que está bom. Olha pessoal, primeiro o trabalho que ele vai fazer aqui. Olha o que é isso, Brunão. O que ele vai fazer? Ele vai bater dois jabs. Ah, ah, direto. Beleza. Na segunda vez, ele vai bater um jab, mas ele vai bater esse primeiro. No segundo, ele vai puxar a mão por fora aqui. Aí, vai vir direto. Boa. Agora ele vai pintar o jib. Cruzou. Chutou. Isso. Essa vai ser a sequência. Então, jab direto. Tá bom. Jab puxa a mão direto. Pinta o jib. Vamos lá. Isso. Um. Mais uma, vem. Um. Um. Boa. Beleza? Bora. Vai. Olha lá pessoal. A gente vai pagar o Augusto que vai vir hoje. Ele vai começar a bater um jab. Tico da frente. Um. Tico da frente. Um. Dois. Tranquilo. Agora, ele vai bater o jab. Vai pintar esse tipo da frente. Jogar um direto na barriga. Pum. Por cima. Ah. Depois disso, ele já vai jogar um tipzão de trás agora. Pum. E pra finalizar, ele vai bater o jab. Vai pintar esse tipo da frente. Vai pintar esse tipo da frente. Jogar o joelho lá de trás. Pum. E tem que fazer a punzinha. E joga o de trás, ó. Pum. Pintou, subiu. Pum. Beleza? Mais uma vez, ó. A sequência vai ficar. Jab. Tiro. Tá. Pum. Jab. Ele pintou. Direto na barriga. Pum. Cruza em cima. Pum. Na hora que eu for reivindar ele, ele já vai jogar um tipzão de trás. Pum. E agora ele já vai vir com o jab. O pintou da frente. Olha. Pum. Pegou. Mais uma vez. Mais uma vez. Jab. Tiro. Tá. Pum. Ah. Jab. O pintou. O outro. Direto. Não. Cruzou. Pum. Quando eu for, ele já joga o tipzão de trás. Pum. E agora ele já faz a saída que eu joelho de trás, ó. Jab. Pum. Pintou. Pum. Pegou? Pegou. 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 É isso aí. Bora.